Olá, meu nome é Darcio, eu sou o líder da unidade Smart Fit Clélia 2, estou hoje aqui com a Jéssica, nutricionista, que vai nos dar algumas dicas sobre alimentação. Jéssica, muitos dos nossos alunos têm dúvidas com relação ao que ingerir antes da prática da atividade física. Você teria algumas dicas? Sim, Darcio. Antes da prática da atividade física, o aluno deve priorizar o consumo de alimentos ricos em carboidratos, como torradas, pães, biscoitos, frutas, sucos, mel e geleia. E também mandioquinha, batata, batata doce e arroz. O arroz, de preferência que seja integral, para que a energia deste alimento seja liberada durante o exercício. Se você tiver alguma dúvida, procure um nutricionista. Se gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Seja Smart! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho